Vou tentar ver se eu consigo aqui, se eu sou pro player mesmo. Ó! Aí, ó! Roooco! Roooco, fi, ó! Asa Delta, ixi Maria, vi! Pro player de Asa Delta, fi! Nem, então. Só que o meu Minecraft... Caramba, que casa bonita, hein! Deixa eu ver quem tá morando nessa casa aqui. Ué, não tem como bater... Alô! Efe! Vamos, moleque! Vamos demais, moço! Eu tô aqui pra te apresentar agora a nossa nova casa no Stone Square de Brasil, mano. A gente tá aqui, não! Tem o Stone's Craft Brasil e tem o Stone's Craft Alemanha? Quem sabe um dia tem. E, mano, eu e o Peck, galera, a gente tá aqui a tarde toda construindo essa casa, mano. E eu posso aqui, ó... Bater no peito e falar que essa casa foi feita 100% no Survivão! Exatamente, moço! A gente ficou o dia inteiro aqui pra fazer essa casa nova no Stone's Craft, que é a nossa primeira casa aqui, que é a nossa casa pra ser a nossa base, né, moço? Ficou muito da hora, deu um trabalho imenso pra gente. Mas, moço, eu curti muito o resultado, ela ficou muito bonita, tanto por dentro quanto por fora. Só que a gente não decorou ainda tudo por dentro, né? A gente só fez a parte de fora por enquanto e ainda falta fazer os quartos, as camas, né? A sala de baús e os lugares pra colocar a fornalha. Mas ficou muito legal e a gente queria apresentar a casa pra vocês e ainda mostrar, Fih, uns presentes que a gente recebeu. Não, olha ali as minhas costas! Olha ali as minhas costas, Fih! Uma mochila de ferro do Iron Golem, mano. Olha aqui, ó! Não, pelo amor de Deus, esse presente foi bom demais. Foi bom demais, moço! O Nerd House, que no caso mora aqui pertinho, Fih, fez esse presente aqui pra gente e entregou pra gente quando a gente tava construindo a casa. A gente, infelizmente, não gravou essa parte. E, moço, esse presente foi primordial na nossa vida. Foi bom, ó! Essa aqui é uma mochila que tem até uma cama acoplada nela. Vou até dormir aqui. Essa mochila aqui tem tudo nela, Fih! Eita! Eita! Você pegou... Peraí, vou roubar essa mochila. Vou roubar essa mochila. Ah, não, moço! Nossa, você já destruiu toda a grama! Foi sem querer, foi sem querer. Ó, o Carlinho tá indo deitar, galera. Vou até deitar aqui, ó, porque... O que acontece, moço? Ainda deixaram um ornitorrinco. Tem o pernitorrinco dormindo aqui na nossa cama, moço. Você tá vendo isso aqui? Não, esse ornitorrinco ele deixaram aí em cima. Ele não quer sair mais, viu, moço? Ele achou que gostou de ficar aí. Beleza, vamos dormir aqui. O Carlinho do Pleja tá dormindo. Já ficou de dia. E essa cama aqui, ela é ruim, viu? Não, essa cama... Eu tenho que fazer nosso quarto logo, velho. Ué! Onde você vai botar esse animal aí, Fih? Onde você vai botar esse ornitorrinco? Fora? Não, 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 não. O coitado foi presente, Carlinho que deixou... Ô, louco! Então eu vou deixar esse ornitorrinquinho aqui. Mas será que a gente cuida dele mesmo? Será que a gente tem a capacidade pra cuidar desse animal? Lógico que tem. Olha o olho dele. Muito bonito vocês segurando esse bichinho. A gente vai fazer o quê, moço? A gente ganhou vários presentes dos outros participantes da série, né? Então a gente tá com vários itens legais. Vocês sabem que no último episódio a gente ganhou os itens de slime. E também as pizzas do Carlinho, que ele tem a pizzaria. E a gente ficou, moço, pra receber o auxílio emergencial do banco do Carlinho. Mas agora, moço, ele já deixou o nosso dinheiro lá no cofre que a gente tem que pegar, hein, fi? Não, a gente vai ter que pegar esse dinheiro, moço. Porque essa série aqui, ela gira em torno de gastar dinheiro, comprar coisa. Eu e o PEC, a gente tá aqui na sarjeta, né? A gente não tem nada. É, então. E a gente, fi, ganhou até outra coisa aqui de presente. Você foi abrir, quer ver qual que é o baú que a gente botou? Deram pra gente 64 coros, moço. Que dá pra gente fazer vários itens com isso. Dá pra gente construir o glider. Dá pra gente fazer a própria backpack que a gente queria fazer. Mas agora a gente já tem uma de ferro que é muito massa. Enfim, a gente ganhou uma ajuda da galera. Que recepcionou a gente mó bem na série, fi. Não, a gente recepcionou bem demais. A gente já tá rico, já, moço. Mas e que tá? A gente ainda tem que progredir aqui em nossos quartos. Começar a fazer as primeiras máquinas. E eu também quero ficar poderoso, viu? Quero fazer uma armadura aí pra depois tirar um pênis pra galera, hein? Né? Então, e a nossa quarta aqui, moço, vai ficar tipo o Drake e Josh. Que você for ver na casa do Drake e Josh, tem uma parte que sobe mais e vai meio que como se fosse um mezanino, sabe? Que é essa parte que você sabe. Não, aquele quarto é o mais massa de todas as séries, é. É muito cima até embaixo, né? Eu quero ficar muito cima. Mas a gente vai ter que brigar aqui pra decidir quem é o Nether. A gente vai ter que tirar no Paroíba depois. Mas depois a gente tira num futuro episódio, moço. Outra coisa que eu queria mostrar é que a gente queria fazer aqui uma lareira. Mas já que a gente não tem Nether Wreck, porque a gente ainda não foi pro Nether. A gente teve que fazer um Camp Fire aqui mesmo. Ou melhor, mas e que tá essas brasas caindo aqui pra fora? Isso que vai botar fogo na nossa casa. Mas aí que tá... Não sei, talvez. Ah lá, não queima não, fi. Cai de boa, nem queima. Só faz cosquinha. Será? Ó, moço, outro detalhe legal que você colocou aqui na casa, que eu achei massa. É vocês perceando aqui, ó. A pessoa tá curiando a sua casa, tá que não, moço? Valeu. Muito massa, moço. E a gente tá muito animado pra gravar essa série. A galera também, moço, que acompanha o canal do Tazer Craft, tá super animada também com essa série. A galera deu joinha demais no último episódio. E a gente ficou muito feliz com todo o apoio que a galera deu, os comentários. Sério, a gente tá muito animado. Então, explode o botão de like. Lembrando de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber todas as notificações de episódios novos que a gente vai gravar aqui de Stonkscraft, além das live streams que a gente vai fazer, fi. Exatamente. A gente vai fazer as live streams. E aí, galera, então também assine o clube de canais pra você comentar na live stream com o emojizinho do lado. Tem também o símbolo do Tazer Craft do seu lado, que cada mês que passa, você vai upando, né, de nível, né, moço? Você começa com o bronze, depois você vai de prata, depois você vai de ouro, depois você vai... Nem sei depois o que você vai. Tchau, moço, uma coisa legal que eles deram pra gente também foi esse waystone que a gente agora pode ir pra vários lugares que a gente quiser. Eu setei aqui a casa do House, a nossa casa do Tazer Craft e a pizzaria do Carlin, que tá muito massa também. E, moço, por que você tacou a minhoca nessa... nesse negócio aqui? Então, essa minhoca, ela apareceu quando eu tava arando aqui o terreno e ela meio que cuida do... da plantação. Tá vendo que ela tá meio que... como se desse bone meal a plantação? Cresce mais rápido, filho. Ah, entendi. E lembrando também, galera, dizer nos comentários o que vocês acharam da nossa casa, ó. E pra mostrar uma coisa pra você, filho, a casa do House é aqui perto, mas eu ouvi dizer que ele vai se mudar, uma coisa assim, não sei o que vai acontecer. É, porque acho que a casa dele tá muito perto da nossa. Ó, moço, eu acho que o House tá aqui na base dele, hein. Vamos conversar com ele, tem que bater na porta dele lá, Mike. Vai lá e bate que eu tenho vergonha. Peraí, a gente vai chegar aqui. Ô, de casa! Opa! O que que é? E aí, Rals, bão? E aí, como é que você tá? Como é que vocês estão aí? A gente tá explorando aqui o terreno, né? O que que você tá falando de bão aí? Cara, tava cozinhando o rango aí, chegou na hora certa, hein. Ô, 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 ô. Pera, hein? Vou botar mais água no feijão lá pra você, ó. Cuidado com a minha salamandra aí, ó. Vai entrando aí, pede. Você tem uma salamandra? Pode entrar, pode entrar. Tá tomando a bolada. Que da hora, meu. Ô, Rals, eu acabei de ver que a gente tá morando meio que do lado, né? Na verdade, eu não sei se a gente tá morando no seu quintal ou se você que tá morando no nosso quintal. É, mano, mas essa base aqui é provisória, galera. Essa aqui eu vou quebrar aqui, ó. E vou lá pro fundão lá, mano. Ah, né, galera? Você vai lá pro fundão? Desce aqui, ó. Aqui é onde eu ia fazer a minha sala de máquinas. Mas aí, a gente combinou de morar um pouco mais longe, ó. Caralho! Nem tem nada ainda, tá ligado? Eu ia colocar as maquinona aqui e tal. Nossa, mas você vai se mudar e vai abandonar isso tudo aqui? Não, 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 deixa. Mas deixa, se ele for abandonar, não é aqui. Não destrói, não, hein? Não, essa parte aqui eu não sei. Eu vou deixar aqui. É só uma casinha que eu vou quebrar pra tirar ela do mapa mesmo. Paz, tem um portal do nerd aqui. E se outra dimensão aqui? Caraca, tem até uns petróleo aqui. Tem até gasolina aqui, hein? Se botar um fogo aqui, hein? Ó, aqui é o aroma pra vocês, ó. Se vocês quiserem minerar, é só vim aqui. Aroma? Eu nunca vi essa dimensão. É, vem aqui e aperta o shift pra vocês entrarem. Aí, ó. Caraca, que lugar doido. É tipo um mundo flat, velho. Essa dimensão aqui, cara, vocês podem meter a marreta aqui que é tranquilaço. E é uma dimensão que você consegue achar bem mais minério, né? Tipo assim, a consideração de minério é bem maior, não é? É, e você consegue achar um monte de coisa. Estruturas que nascem lá no Overwatch, são geradas no Overwatch, geram aqui também. Então tem baú, tem um monte de coisa. Que nem essa espadinha aqui, ó. A espadinha do teleporte. Eu achei um baú na vila. Isso parece. Da hora. Ah, na sua. Qual que eu utilizo ela? Segura o shift. Aí, ó. Ah, que legal. Tipo, você pegou um intermê, velho. Da hora. E você pode passar por dentro das estruturas, ó. Testa aí, Peck. Deixa eu ver, eu quero passar. Cuidado, é o Peck. O Peck é muito bom com esse aqui. Confia em mim, confia em mim. Vou passar essa árvore. Ó. Que massa. Vou roubar isso aqui, você. Falou, falou, falou. Ele descamuflou em mim, velho. Olha só. Faz ele aqui, ó, pra você ver. Ele troca de cor. Coloca ele aqui no outro bloco, pra você ver. E tem uma roupa dele que se você colocar, aí você fica mudando de cor também. Mas pra fazer a roupa dele, eu preciso matar ele? Infelizmente, sim. Então eu nunca vou vestir essa roupa, meu filho. Eu vou vestir essa roupa até pra dormir. Mas você é meu pijama. Já mata esse bicho aí, filho. Não, esse bicho aqui você vai matar ele, não. Vou matar esse bicho, sim. Vamos embora com ele. Caraca, muito da hora, hein, Raul. Você já tá no episódio mais avançado, né? Por isso que você tem todas essas máquinas. Se a galera quiser, pode conferir no seu canal, né? E ver toda a sua trajetória, até você construir todos os itens que você tá mostrando pra gente, né? Enfim, essas construções aqui. É, eu tô no episódio, acho que décimo, tá ligado? Só que, assim, eu só acho que eu sou o mais lerdo de todo mundo aqui, viu? Não, tem coisa de acabar de chegar. E aí, no fundão ali, se vocês verem no mapa, tem um quadradão, é onde a gente vai fazer a usina. Mas se vocês quiserem precisar usar alguma máquina aqui, pode vir aqui, tá? Usar o portal do Nether, usar o que vocês quiserem aí, viu? E eu ouvi dizer que se não tem placa, é de graça, né? É, se não tem placa, se não colocou o preço, pode usar. Eu vou colocar placa em tudo, então. Vou dar aqui, ó, um presentinho pra vocês aqui. Olha, mano, um glider. Obrigado, meu. Esse glider é bom pra caramba pra andar no mapa, pra translocar e tudo. É, sabe qual que é o esquema? Vocês usam o Stilling pra dar um impulso e aí abre ele no ar. Aí vocês voam longe pra caramba. Nossa. Fug da hora, dá pra testar? Eu quero ver, eu vou ter... Ah, vamos lá testar lá. Testa lá, testa lá, que eu tô segurando aqui o Jeremy. Volta esse bicho, Fica, você tá nos enganando aqui. Ah, esse bicho aqui, eu tenho que estudar ele, pô, ele troca de cor, velho. Olha só que massa. Eu vou tentar ver se eu consigo aqui, se eu sou pro player mesmo. Ó, tá louco. Razaio aí, ó. Asa delta, lixo, Maria, véi. Pro player de asa delta, fi. Nem então, só que o meu Minecraft, cara, show, hein. Ô, Mike, testa aí também, eu levo ele pra você, pra sua casa? Você leva lá pra mim? Ó, eu confio em você, Raul. Ó, você dizer, Raul, se eu leve, é só falar também que eu posso levar. Não, não, deixa ele levar, não, Raul. Deixa ele levar, não. Dá um pulso aí. Ô, louco! Caraca, esses itens aí são basicão, mas eu acho que dá pra ajudar um pouquinho no começo, né? Nossa, esse é muito bom. Caramba. Pra andar pelo mapa, ficou bilhões de vezes mais fácil, ainda mais agora com o ex-stone que a gente também tem. Fica bem, bem de boa. Nossa, eu estacionei com esse azadento dentro de casa, velho. Nem sei como fez isso. Olha a casinha de vocês, tá da hora, cara. Tá mate, né? Tá aconchegante. A gente vai ter que decorar algumas partes ainda, tem o nosso troféu dos monstros mais poderosos que a gente já matou aqui agora, que é o rumbi. Ó, cê tá zoando aí, mas cara, tem uns bagunho doido aqui, velho. Tem gigante, tem creeper colorido, tem zumbi e ciborgue. Cuidado aí na noite, é perigoso aqui, hein? A gente tem que se preparar, a gente nem armadura tem, velho. A gente só tem essa bota de slime e essa mochila. Na verdade, a gente tem que ir lá no centro da cidade, né, Mike, pra pegar nosso auxílio emergencial no banco do Carlin, que a gente ainda não recebeu nem nossa carteira ainda. Verdade, cara. Vamo lá pegar depois, então, pra vocês não ficarem aí sem grana no morso, né, mano? É algum jeito aí, tá, Raul, bicho. Cuidado, cuidado. Tá vendo? Só falei, é só esse bicho que a gente mata. Você tem loja? Não, eu vou fazer uma lojinha em breve de concreto, mas eu tenho uns esquemas aí. Eu quero fazer vender energia, cara. Eu quero ver se eu é eletropólogo. O cara vai virar o Mr. Bunny do Simples, né? A galera vai poder usar aí, não precisa se preocupar com energia mais, né, Mike? Mas é que tá, tudo isso é um preço, né? Se não pagar, vai cortar, né? Eu vou falar, Mike, mais uns ratos, Mike. A gente faz uns ratos, pega uns canos, liga ali, rouba assim, percebeu. Que isso? Se vocês fizerem uns esquemas pra catar energia de graça lá, se eu souber, fazer o quê? Eu não sei, finge que não sei, né? A gente tem que contratar uma segurança já, e se quiser, eu e o Peck aí a gente pode fiscalizar pra você aí com qualquer coisa aí. Se você quiser, a gente é ótimo pra fazer segurança nos lugares, hein? Eu sei que a nossa cara não parece muito bem pra isso, mas confia. Tem uma câmera filmando tudo ali, ó. Você já tem uma ideia já da loja que vocês vão fazer? Então, a gente tava pensando em fazer uma loja meio que envolvesse imóveis, mas a gente ainda não tem certeza, né? Na verdade, a ideia é do Mike, né? A gente tá pensando ainda, porque a gente acabou de fazer a nossa casa, então a gente nem sabe o que a gente vai fazer daqui a 30 segundos. Mas a gente ainda tá botando ali a papel. Mas é bom, é bom, é bom, porque também tá todo mundo precisando de imóveis. Se vocês pegarem esse filão aí da economia, acho que vai dar bom, hein? Acho que vocês vão ficar ricos, hein? Não, a gente tem que investir nisso aí. Então tá bom, novos vizinhos. Eu vou preparar um café um dia desse lá e convidar vocês pra tomar um cafezinho. Vou confirmar, a gente fez uma loja ali que vai rolar vários churrascos. Aí, ó. Tá confiado. Então falou, valeu, sejam bem-vindos ao servidor e... Valeu! Ué! Moço, então, ó. Queria até te mostrar um negócio, né? A gente acabou de dar tchau pro house, tudo mais. Você ficou um tempinho aqui fora da casa, né? Queria te entregar um item que eu peguei aqui, que eu queria saber de onde você acha que veio esse item. Que isso? Aqui tem tinta de camuflagem. Que estranho, né? Onde você deve ter que eu peguei esse item? Não, calma, calma. Você sabe que não tem que me torne, né? Se eu te matasse, você tem um cara de churrasco. Não mate eu não, não mate eu não. Eu tive que matar aquele animal pra estudar, pra fazer a minha roupa. Você matou ele? Então eu vou matar aquele... Uai, cadê o bicho que tava aqui? O castor? O castor vazou também, né? Todos os animais vazaram, mas... Certeza que você matou ele não, velho? O cara... Caraca, o cara tá achando que eu tô matando todos os animais. Vou estar aqui dormindo na minha cama, você vai me matar também. Aqui, ó, o que eu vou fazer? Tá me olhando? Tá me olhando? Lá pro centro, falou pra você. Ó, tá ali o banco aí, a gente tem que fazer um episódio fogo impossível. Vou roubar esse mangro de dia, hein, moço? Verdade, dá pra gente fazer alguma coisa assim, né, moço? Ou até mesmo fazer um rato na casa do house. Ó, na verdade, a gente tá fazendo todas as coisas erradas. É, tipo... A gente entra na série, querendo fazer os negócios errados, né? É, entra na série, a galera fala assim, ó, não vamos vender e trocar os itens. A gente já chega, não, vamos roubar. O Carlinho já entrou no server aí, ele tá aqui perto, moço, ele tá ali. A gente até pode ter que conversar com ele, pra pegar o nosso dinheiro no... Eita, Carlinho, eu não sei você, mas eu já roubei esse negócio aqui pra mim, já fiz um item pra mim, fiz essa bonequinha aqui, viu? Ah, esse aqui é um negocinho de decoração, né, mó bonitinho. Esse aqui é do tempo craft, né, você pode juntar e fazer vários... Caraca, você só pega o item que você quer? Ah, não, mas você tem que usar o material aqui, né, das tintas. É, você gasta tinta e clay, se eu não me engano. Então, Carlinho, a gente veio aqui no seu banco, você construiu esse banco aqui, não foi? Eu construí, velho, Banco dos Milhões. A gente veio aqui pegar nosso auxílio emergencial, né, a gente tá precisando de um dinheiro aí pra comprar umas pizzas, uns carros. Sim, porque a gente tá pegando esse dinheiro aqui no segundo episódio, no terceiro a gente já queria fazer umas compras, gastar um dinheiro aí, eu vi dizer que tem um monte de coisa vendendo boa. Ah, sim, não, já separei o que é dinheiro de vocês, o Arsílio, né? O Arsílio. Arsílio? Esse mesmo, esse mesmo. Já tá aqui, ó, no banco aqui, ó. Mas não é aqui que tem que abrir? Ali? O cofre? O cofre? Ah, esse cofre tá com defeito, ó. Eita! Moronou tudo aqui, velho. Esse banco dos milhões aqui, Marcos, tá caindo aos pedaços, como que a gente vai deixar nosso dinheiro investindo nesse banco aqui? Esse banco aqui não é muito confiável não, então, Carlinho, é... não vai rolar. Ó, ó, mas a nossa carteira tá aqui, mas a nossa carteira tá aqui, eu não acredito nisso. As duas é minha, filho. Não, 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 não. Não, não, não. O Marlis, tá vendo isso aqui, né? Ô, mas olha só, ó, tipo, como vocês são umas pessoas só, tipo, são uma dupla, aí o auxílio foi dividido no meio. Ih, ia 600, conta e vai ficar cada um com 300? Eu achei bom, eu achei bom. Mas esses 300 reais dá pra comprar muita pizza, dá pra comprar madeira, dá pra comprar um monte de coisa que a galera vende aqui, dá até pra gente usar, moço. Pra ir pra outras dimensões, enfim Na verdade, a ideia da série se chama Stonkscraft Porque, tipo assim, é você vender e comprar produtos, né? Então, não tem toda uma economia vivendo por trás Por isso que a gente tem dinheiro, moço É, vocês podem pegar alguns itens que vocês encontram e vender também E ganhar mais dinheiro, ué Vocês podem ficar com mais de 300 conto, 400, 500 Eu mesmo aqui, ó, comecei a série com 600 reais Sabe quantos que eu tô? Quantos? 275 Ué? Eu achei que ele ia falar mais de 600 É que você gastou muito dinheiro e comprou muita coisa e vendeu muita coisa, né? É, comprei muita coisa, ué Agora tô começando a vender minhas pizzas aí Vamos ver se sobe o dinheirinho na conta Então, a gente ainda tá com suas pizzas aqui, filho Essa pizza aqui acho que vai dar uns 10 episódios Na verdade, já tem até meu wheystone na pizzaria Eu só tenho dois lugares que eu posso me transportar rapidamente Minha casa e a pizzaria, não precisa ser nada Que tal a gente estreia nosso dinheiro já na pizzaria do Carlin? Pode ser Ô Carlin, quanto custa essa moto? Tô brincando, né? Paguei baratinho, véi Mas se vocês quiserem, dá pra comprar depois na loja do Soldier ali, ó Naquela loja ali? Naquela loja que o Peck já falou o nome da vez? Então, eu não sei se eu posso falar aquele nome de novo Eu vou deixar em branco Aquela loja ali, ali, ó Aquela ali Lógia de carros Um pack? Isso aqui é um pack de pão? O que que é isso aqui? Foi lá que começou a abrir uma loja junto comigo Aí ele colocou aqui um pack de pão por 15 Esse pãozinho aqui é melhor que minha pizza Então, eu fui ver agora que ele, tipo, recupera muitos pernis Eu vou comprar, eu acho, um pack desse pãozinho E um pack de pizza também Não, eu vou ficar sentado, olhando pra esse negócio aqui, ó Eu vou lá em casa lá Acabou as pizzas aqui da pizzaria Eu vou lá buscar mais pizza, pera lá Ele vai demorar vários dias até ele ir na casa dele Mas pegar as pizzas, vou... É rapidinho aqui, ó E daí eu tenho uma dúvida Só pra gente saber como funciona esse sistema de compra e venda de itens Vamos supor, eu quero pegar esse item aqui Pega os 15 reais e eu coloco ele em algum baú específico Ah, você pode botar aqui no mesmo baú também, ó Eu só devolvo, tipo, pego um pack e devolvo o outro Aham Tem também a máquina de venda, olha só Tem aqui nesse cantinho da pizzaria Pô, essa máquina aqui não é tão boa Olha só Ela tá vendendo pizza aqui, ó 10 pizzas por alguns reais Deixa eu comprar aqui, então Deixa eu ver se eu consigo comprar Não, compra não Aí tá muito cara a pizza Acho que tá vendendo só 10 pizzas por 3 contos Vou pegar o troco aqui Rapaz, que massa Ela devolveu até o troco, hein Ó, mas, ó Tô vendendo as pizzas mais baratinho Quanto que é? Quanto que é? É, que eu já vou pagar aqui Um pack por 5 pão Ô, louco Eu vou, peraí Então me vê 20 packs 5 pão, ó 5 pão Aí, ó Então, eu queria umas pizzas adicionais aí Porque essa máquina aqui Roubou um pouco do meu dinheiro, meu carinho Roubou, véi? Então toma aqui, ó Um pack Deu uma roubada aí Você vai comprar também? Não Ué? Não, é porque a pizza aqui não é mais Cara, eu coloquei 5 pão ali Você comprou pizza? E vem só 10, véi Eita, então toma assim, ó Toma aqui, ó Um pack e 32 Gente, eu acho que é aí Vou devolver as 10 Vou devolver as 10 Beleza Toma aqui, então, por cortesia, ó Pack Dei pizzazinho aqui, ó Obrigado, hein, Carlinho Carlinho, caralho Carlinho vai fazer No terceiro episódio Eu vou estar sendo uma baleia na skin já Com essas pizzas aí Vocês vão demorar Passar fome no servidor, hein? Nossa, isso é demais Dá pra gravar o quê? Uns 20 episódios Com essas pizzas aqui? Dá pra zerar, sério Até o último episódio Só com essas pizzas aqui Mas obrigado, Carlinho Valeu mesmo, hein? A gente vai voltar aqui Uma vez Às vezes Eu queria também fazer uma festa Na nossa casa E eu queria que você Trazesse a sua empresa pra lá Pra fazer as pizzas Ah, pode deixar que eu levo lá Minhas pizzas Eu vou fornecer pizza pra todo mundo Então fechou Quando a gente abrir Nossa loja de imóveis A gente vai ter um patrocínio aí também Se quiser uns imóveis novos aí Ah, eu vou querer, velho Porque essa mesinha aqui, ó Vocês não conseguem sentar na cadeira, ó Ah, agora tá Olha lá Fica saindo sozinho Não, a gente vai ter que resolver isso aqui, então Eu já até sei que tem que resolver aqui Na verdade, não sei não Mas então valeu, hein, Carlinho Muito obrigado, hein, moço Ah, obrigadão, velho Fico muito feliz Se você tá gostando da pizzaria aí, ó E qualquer coisa Sobinha aí, mano Fechou Pode deixar uma reconhecibilidade De alguma coisa Só passar na nossa casa A gente não tem nada Mas no que a gente puder ajudar A gente ajuda Tem que ter bastante terra É o que tem Beleza, então Moço, foi muito legal esse episódio de hoje A gente fez bastante coisa Pegou nosso auxílio Conheceu aqui um pouco dos participantes Mano, eu tenho pizza pra caramba E a gente precisa também pensar de um jeito, moço Pra ganhar dinheiro E eu já sei de uma ideia aí, boa Que a gente podia fazer fácil Que a gente consegue fazer Até no próximo episódio, se você quiser É segredo? Então, não é segredo Eu vou falar A gente podia, moço Fazer um posto dos desejos Você vai falar Ah, já Você tá com uma moeda E você, assim Um desejo se realiza Mas como você vai fazer isso? Sim Então a gente pode colocar Uns hoppers aqui embaixo Com uns baús A gente fala que esse posto aqui É um posto mágico pra galera E eles vão jogar uns trocados aqui Uns dois, cinco contas De pouco em pouco A gente fica rico É uma boa Mas eles não vão ganhar nada em troca É o posto dos desejos falsos Ué, o desejo deles vão realizar Só basta acreditar Não acredito isso Mas é uma boa ideia Dá pra gente fazer Mas enfim, galera Espero que tenham gostado Do segundo episódio A gente progrediu bastante na casa Fez a nossa casa Fez umas compras de itens E no próximo episódio, moço A gente pode fazer compras Porque a gente pode pegar Vários itens interessantes Pra comprar Que vão, tipo assim Auxiliar muito a gente Na progressão da série Então ao invés da gente Ter que minerar E gastar horas pegando ferro A gente simplesmente pode Ir em umas lojas E comprar ferro Ou madeira Ou até mesmo Comprar equipamentos Que outros youtubers Também vendem, enfim Eu vou comprar todo o ferro Dessa série Então, a gente vai fazer isso Mas no próximo episódio Galera, lembra de dar joinha Esse vídeo Se inscrever no canal E conferir na descrição Do vídeo O canal de todos os participantes E também conferir o canal Do House e do Carly Que participaram desse vídeo Exatamente, galera Então é isso Bala o like Se inscreva no canal Fique atento As próximas lives Que vão surgir no canal E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau